Hoje, se a lenda de papafolhas, essa reunião é uma cena especial, o mundo será aquele que era decidido, mas Chico não. Por isso mesmo, o creme de papafolhas estará aparecendo, só não. Ah, gosto tanto da sua voz, mas eu só posso dizer. Sim, mesmo que eu queira te abraçar, mesmo que eu queira ficar sempre no seu lado, eu não queria te encontrar onde estava você, o verdadeiro mundo. Sim, mesmo que eu queira ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos